Então é mais ou menos tudo convergente aí, pouco depois leva o Morales na Bolívia, também chega na festa, então é uma grande festa que tem lugar para todo mundo do crime, isso é a Venezuela, mas talvez o eixo principal disso seja o velho eixo União Soviética Havan, Cuba, deslocado agora para um eixo Putin-Chávez, Rússia neo-soviética, Venezuela-chavista, bolivariana. Então há uma referência, referência geopolítica no mundo para a Venezuela, a principal delas talvez seja a Rússia. Então não é só que o Maduro estava olhando a televisão e viu Putin invadindo a Ucrânia e um ano e meio depois resolveu dar uma chuchada na Goiânia, não, eu acho que se está acontecendo isso é porque tem mão da Rússia, sinto muito, desculpa aí os amigos russos, mas na boa, vamos examinar essa hipótese. Por que a Rússia quereria incentivar a Venezuela a criar uma guerra na América do Sul? Olha, nós já vimos o bem que, a utilidade que o ataque do Hamas contra Israel, toda a sua barbaridade, a utilidade que isso teve para a Rússia diante da Ucrânia, na sua guerra. Os principais aliados da Ucrânia, no ocidente, sobretudo os Estados Unidos, já estão falando assim, ô, Ucrânia, aceita aí, né, uma paz aí, você vai ter que dar um bom pedaço do seu território, mas olha só, né, já está havendo essa conversa, pelo menos entende-se, né. Espero que não seja verdade, mas há muito bota nesse sentido, porque os Estados Unidos, Biden, né, não querem continuar com duas frentes, né, apoiando Israel e a Ucrânia, já ficou complicado agora o Oriente Médio, então precisariam acalmar as coisas na Ucrânia, né, o que é, se for um fato, é uma decisão absurda, porque você ganha um pouquinho de tempo, mas você perde no longo prazo, porque óbvio que não vai ficar assim, é que a influência da Rússia, sobretudo o resto da Europa, com uma grande sombra, vai se expandir, né, se isso acontecer. Mas, então, utilidade da criação de um novo cenário de guerra. Teria uma utilidade muito grande para a Rússia abrir um cenário de guerra no norte da América do Sul, a, deixa eu pensar, mil quilômetros, vejam aí a distância, sei lá, entre Georgetown e Miami, mas acho que não é muito mais que mil quilômetros, não, né, vamos ver aqui. Distance Gaiana to Miami, vamos lá. Não, foi um pouco mais do que eu pensei, 3 mil quilômetros, né, mas também não é tanto, né, também não é tanto, é é a distância, sei lá, entre Bahia e Rio Grande do Sul, uma coisa assim, ou seja, tá pertinho, né, tá pertinho dos Estados Unidos. É um voo de 3 horas. Bom, num cenário, né, tradicional de influência americana, o Caribe, imagina, né, então, de repente, você pode ter uma guerra nesse ambiente tão próximo dos Estados Unidos. Isso exigiria que os Estados Unidos desviassem, pelo menos, um pouco de atenção, né, cada vez mais a gente está vendo que, né, com todo o seu poderio militar, os Estados Unidos não é mais uma grande potência política, né, isso é engraçado, eles não têm mais o reflexo da grande potência política, da grande potência que consegue projetar o seu poder, que consegue influenciar a forma política do mundo, de acordo com o seu modelo, no caso, democrático e capitalista, mesmo porque os Estados Unidos já desconfiam, já não confiam, já não gostam do seu próprio modelo democrático e capitalista, né, isso plantado pela esquerda americana ao longo de 50, 60 anos, chegou hoje os Estados Unidos, né, de um modo geral, não acha que ele deva fazer nada no mundo, nem acha que o seu modelo seja melhor do que o modelo chinês, ou do que o modelo russo, ou do que o modelo iraniano, né, acha que está ali só para evitar problema. Claro, eles têm um compromisso de garantir Israel, mas não estão muito interessados em realmente um mundo, como dizia Woodrow Wilson, né, um mundo seguro para a democracia. Ao longo dos anos do século XX, os Estados Unidos, com todas as suas, né, seus tropeços, foram um país que procurou garantir um mundo seguro para a democracia, isso não é mais assim. Mas, então, os Estados Unidos hoje parecem ter uma atitude, assim, de, puxa, mais um problema, né, e, assim, querem resolver cada problema o mais rápido possível, né, empurrar para baixo do tapete, não importa se ali embaixo do tapete o problema está crescendo, está ganhando garras e vai sair debaixo do tapete muito mais poderoso no final. Eles querem empurrar para lá, não, não quero saber disso, não quero saber daquilo. E, dando demonstração de fraqueza, como dela no Afeganistão, por exemplo, né, então a impressão que dá é que o establishment americano, não só de defesa, o establishment político, de um modo geral, ele, o que ele quer é ir para a cama, né, o que ele quer é ir dormir, na boa, sem se preocupar com nada, então aí, vai lá, pegando no sono, fala, ah, a Rússia invadiu a Ucrânia, vai, puxa, vou ter que, né, vou ter que ajudar a Ucrânia. Aí, né, aí, daqui a pouco, né, achando que, vamos, vamos deixar isso aí, não, daqui a pouco vem o problema do Hamas, Israel, e agora, imagina, o problema da Guiânia. É muito problema para alguém que quer que quer vestir o pijama e ir para a cama, mas os Estados Unidos são uma superpotência que está louca para vestir o pijama. E, ao mesmo tempo, quer dizer, além disso, eles não têm, aparentemente, aquele negócio que os próprios americanos chamam de multitasking, né, isso se diz muito, quando ainda se podia falar, mil anos atrás, quando você ainda podia falar de diferenças entre homens e mulheres, né, se dizia muito que as mulheres têm uma capacidade de multitasking maior do que os homens, a mulher consegue fazer coisas diferentes ao mesmo tempo, o homem tem que se concentrar em uma coisa só. Não vou dar exemplos aqui, né? Tá bem. Mas, então, multitasking é isso, né, e os Estados Unidos hoje não conseguem multitasking, dá a impressão que dá. Então, ou é a Ucrânia ou é Israel. Por quê? Enfim, os dois são ameaças horríveis, a sua existência e a existência do mundo livre, meu querido, né? Então, bora usar seu poder, não, tem que ser um de cada vez, né? Então, talvez seja isso também, quer dizer, o Hamas já deu um sossego para a Rússia na Ucrânia, mas Israel está lá, o Irã não atacou, então Israel está, aparentemente, avançando na eliminação do Hamas. Mas, de repente, a Rússia falou, olha, tá bom, mas ainda não está muito bom, está acalmando a questão no Oriente Médio, então o que a gente pode fazer? Ah, tem o Maduro lá, manda o Maduro invadir a Guiana. Pode ser uma coisa assim. Pode ser uma coisa assim. Maduro tem andado recentemente na China e na Rússia, se não me engano. Na China, acho que ele foi um pouco antes de aumentar o tom em relação à Guiana. Mas, então, pode ter essa dimensão. Vamos abrir uma frente aí, os Estados Unidos vão ter que mandar frota lá. Não sei se os Estados Unidos defenderiam a Guiana na hipótese de uma invasão venezuelana. A Ucrânia deu para defender porque a Ucrânia resistiu. Meio que os Estados Unidos se viram obrigados a ajudar a Ucrânia pela heróica resistência ucraniana naqueles primeiros dias e semanas, quando ainda contava apenas com as suas próprias forças. A famosa frase do Zelensky dizendo, olha, não, quero carona para fugir da Ucrânia, eu quero armas. E os Estados Unidos acabaram dizendo, ah, tá bom, queria que dê a carona, foi o impulso inicial, né? Entrega a Rússia aí, entrega a Ucrânia para a Rússia, pronto, os ucranianos querem lutar, puxa, então vamos ter que dar armas para eles. E aí virou uma causa popular também, tiveram que continuar com isso. Mas a Guiana não tem condições de colocar, diretamente, uma resistência, como a Ucrânia colocou, contra a Rússia. Então, que tipo de ajuda os Estados Unidos poderiam dar? Não dá para armar o exército guianense, porque esse exército parece que é bastante frágil, para defender a Ucrânia, eles teriam que contra-atacar. A Venezuela provavelmente tomaria conta do território contestado, que é dos dois terços leste, o oeste do território da Goiânia. E, muito rapidamente, os Estados Unidos, não estão lá, não tem base, nesse momento, teriam que ir de fora, desembarcar, retomar aquelas posições, na selva, na selva, em grande parte. Acho muito difícil, qual que seria. Mas aí, também não vão fazer nada, vão ter que prestar atenção a isso. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo Projeto Hegemônico da China, pelo Programa de Manipulação e Conquista da América do Sul, pelo Foro de São Paulo, e outros elementos. E esses elementos, eles atuam, uns em benefício dos outros, sempre, principalmente, através do controle da linguagem. Porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então, nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado. E essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base, nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de logopolítica. Toda semana, eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura, de um modo geral. Tudo isso, em conjunto, formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica. Para nós, não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Música